Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires no dia de hoje. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa super querida, eu estimo muito o respeito como profissional, tanto ela quanto o esposo, doutor Tony Bartoli, que é cardiologista e também a esposa que é dentista, a doutora Luciana Bartoli. E hoje a doutora Luciana está aqui a convite do programa da Tamires para falarmos a respeito da criança, o autista. Bacana, né? Então o nosso assunto hoje é esse, vai ser show de bola, o autismo e a odontologia. Como é o tratamento? Eu vou para o Apoio Cultural e volto já já com a Luciana Bartoli. Oi gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança a Prêmio da Sicredi 2024. Para participar é simples, depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso Apoio Cultural, então agora eu apresento para vocês a doutora Luciana Bartoli, dentista. Tudo bem contigo? Oi, tudo bem? Quanto tempo faz que a gente não servia, né? Em torno de um ano e meio, eu acho. Por aí, por aí, amiga. Nossa, eu fico muito feliz da tua mudança, das coisas que estarem acontecendo de uma maneira tão especial na sua vida. Muita coisa boa. Muito. Maravilhoso já estar aqui na TV UP, né? Isso é. É muito gostoso, muito bom mesmo. Que bom. Lu, o assunto é bem interessante, né? Exato. Porque a gente fala tanto, eu já entrevistei pessoas aqui, profissionais, para falar sobre autismo. Mas e a hora de levar a criança com autismo ao dentista? Como que é o tratamento? Como que transcorre tudo? Tem que ter um consultório diferente? Tem que ter brinquedos? Como que é tudo? Eu acho muito bonito o consultório dela. Cheio de coisinha. Cheio de pendurico. Parece a vida da Tamiris, assim, cheio de penduriquinha. Então, na verdade, assim, o autismo é um assunto que hoje a gente tem muitas crianças, né? Sendo diagnosticadas com o TEA. E segundo a Organização Mundial de Saúde, 1% da população brasileira tem o TEA. Então a gente precisa se especializar, precisa trabalhar com essas crianças que estão vindo até a gente. Antes não tinha muito diagnóstico porque as pessoas não tinham muito acesso à informação. Então, conforme as pessoas vão tendo, o mundo está muito globalizado, as pessoas vão descobrindo, vendo que tem alguma coisa errada com o filho, vão procurando tratamentos mais cedo. Então a odontologia vem também de encontro com isso, porque antes da criança ser um autista, é uma criança. verdade. Então a gente tem que saber lidar com a criança. Então o autismo é um transtorno, né? De várias características e que cada criança tem o seu espectro, cada criança tem as suas características e o dentista tem que saber trabalhar... Lidar com isso. Lidar com isso, né? Dentro do consultório. O consultório tem que ser um consultório podontopediatra, né? Um consultório alegre, um consultório com muitas coisas, porque as crianças autistas, elas têm uma dificuldade de interação social e elas têm uma dificuldade também de comunicação verbal e não verbal. Então quanto mais coisas para chamar a atenção dela, para ela se sentir mais confortável, melhor. Então o consultório tem que ser chamativo, a gente tem que conhecer a criança antes de sentar a criança na cadeira. Então assim, o trabalho com os pais antes de conhecer a criança é muito importante, porque na entrevista com os pais a gente consegue saber do que a criança gosta, como que é as características da criança, se ela... Para você trazer para você e atender essa criança. Exatamente. Então a criança tem que ganhar confiança dela. Do mesmo jeito que é uma criança que nunca foi no dentista, a gente tem que ganhar confiança com o autista mais ainda. É a verdade. É bem por aí. É, então assim, uma criança autista, ela tem dificuldades com os sons. E como que você vai fazer com que a criança ouça o barulho do motorzinho? Que para um adulto, aquele barulho... É mesmo, o barulho, o ruído. O ruído. É. Incomodam, né? Então se para um adulto aquele barulho incomoda, você imagina para uma criança que tem o Té. Incomoda muito mais. Então a conversa com os pais antes, a orientação é muito importante. Antes mesmo da gente conhecer a criança. Então eu pedi, olha, é... Compre uma escova elétrica. Começa a fazer a escovação com a escova elétrica. Para a criança ir se acostumando com o barulho e com a sensação da escova dentro da boca. Uhum. Escovar dente de crianças com o Té às vezes é mais difícil, mas a gente não pode desistir. Então os pais têm que estar trabalhando junto com o dentista nesse primeiro momento. Verdade. Tem aquele... Não sei só as crianças, mas vamos pôr as crianças, porque tem até adulto que não gosta muito de ir no dentista. Mas o medo é a síndrome do avental branco, né? Então não se preocupe, porque a doutora Luciana não usa o avental branco. Não. O dela é tudo colorido. Nem avental, nem roupa. Nem a toquinha. Nem a toquinha. Tudo muito colorido. Muito colorido. Ela sempre pensou nisso. Ela sempre pensou no ambiente infantil mesmo, para atender as crianças, né? E os adultos que entrarem lá, simplesmente vão se sentir uma criança, que é ótimo. Verdade, verdade. Porque você atende os adultos também, né? Atendo também, sim. Eu não faço distinção. Mas hoje você está se especializando, né? Ela já foi em busca dessa especialização de atender crianças autistas. Então, para os pais, isso é uma segurança muito grande. Porque as crianças autistas, como a doutora Luciana falou, eles têm medo de barulho. Imagina chegar no consultório dentário e já ouvir barulho de motorzinho. Isso, aquilo. Então, o profissional tem que estar bem preparado para atender essa criança. Tem. Tem que estar bem, está bem embasado. A gente fala criança, mas tem os adultos também, né? Tem os adultos também. Então, assim, tem que estar bem embasado, cientificamente. Tem que saber aquilo que está fazendo. Quanto mais cedo você começa, maiores são as chances daquela criança evitar um tratamento mais invasivo. Sim. Então, quanto mais cedo os pais levam e a criança começa a se ambientar com o consultório odontológico, menos chance tem de eu levar essa criança para um centro cirúrgico. Ótimo. Se demora muito, é mais complicado, porque eles têm uma dificuldade motora, eles têm uma dificuldade de escovação. Então, a chance de ter uma má gênica, cáries, problemas periodontais são maiores. São, né? Então, quando a gente começa, traz essa criança bem cedinho para a gente, começa a orientar os pais como que vai ser dieta, como que vai ser a escovação, o tratamento, a gente evita transtornos lá na frente. Eu imagino que sim. Agora, quando o pai leva a criança, né? O autista até você, qual que é a insegurança desse pai? São muitas? Muitas. Muitas, porque normalmente esses pais também sofreram, né? Quando eles eram crianças no dentista, que a gente não tinha tanta especialização. Então, normalmente os pais têm mais trauma do que os filhos. Então, os pais têm muito receio. Será que eles não passam isso para os filhos às vezes? Às vezes, sim. Mas os pais que hoje, pais atípicos, eles se preocupam tanto, eles estão estudando tanto como lidar com os seus filhos que eles acabam deixando o medo deles de lado para poder cuidar das crianças. Então, as inseguranças dos pais é com relação, será que vai traumatizar? Será que essa criança vai deixar? O que esse dentista vai fazer? Porque ele sabe o que vai ter em casa se ele for traumatizado dentro do consultório. Ele sabe o que ele vai encontrar em casa depois. Uma criança em crise, uma criança tendo desorientada, uma criança desprogramada, como que a gente diz. E isso afeta a rotina familiar. Agora, os pais também em casa já têm que preparar a criança, né? Vai levar ao dentista. Hoje você vai conhecer uma doutora assim, assim. Então, vai mexer no seu dentinho. Preparar a criança para este mundo. Exatamente. Que é um mundo diferente para ela. Então, quando eu faço a entrevista com os pais, a primeira vez, eu peço sim para que eles já vão conversando com as crianças em casa. Isso, preparando. Preparando elas, que vai conhecer uma pessoa, porque eles têm muita dificuldade em socializar com pessoas estranhas. Então, se o pai passa uma segurança mais fácil do dentista conseguir ter a segurança da criança, então eu peço. Vai conversando com ele, vai explicando que ele vai no dentista, que ele vai conhecer uma pessoa diferente, que essa pessoa vai cuidar do dentinho. E a criança vai entendendo, vai assimilando aquilo, mesmo aquelas que têm dificuldade verbal. E quando chega no consultório, eu não parto direto para o atendimento. Tem que ir todo um trabalho antes de conhecer, de conversar, de brincar com essa criança, para que ele entenda que ali não tem um muro, né? Que ele não coloque esse muro, porque as crianças, normalmente, elas não conseguem ter um contato visual. Então, você está tentando conversar e ele não está tendo contato. Quando você consegue prender a atenção da criança, aí abre-se um leque, né? A criança começou a te dar uma... Te dar uma abertura. Uma abertura para você conseguir atender. Então, tudo que eu vou fazer, olha, eu vou fazer isso, mostro... Para deixar ela segura. Para deixar ela segura. Então, se a criança tem um... Por exemplo, a criança gosta de dinossauro. Então, eles têm uma predileção para aquele tipo de brinquedo. Os pais acabam comprando só dinossauro para aquilo que ele gosta. Então, eu tenho um dinossauro lá e eu vou fazer tudo o que eu for fazer com a criança, eu faço primeiro com o dinossauro. Para que ele entenda que se o amigo dele está fazendo, então ele também pode fazer. Então, é tudo isso. É mostrar, é uma técnica de mostrar e fazer, né? É um momento lúdico. É um momento muito lúdico. Porque cada... Exatamente. Cada criança tem o seu grau dentro do tratamento lúdico, da brincadeira. Então, a gente tem que saber em que grau aquela criança está para que a gente possa trabalhar. Uma criança que já é verbal, já consegue verbalizar, já tem um pouco mais leve, a gente... Tem mais leve, tem mais avançado, né? Tem, então são três estágios. Então, se aquela criança já tem uma comunicação melhor, não preciso fazer uma brincadeira que eu faria com uma criança que não consegue ter comunicação nenhuma. Já posso avançar. A criança que é a portadora do autismo, ela é uma criança rebelde? Brava? Às vezes, quando ela está desorientada, sim. É. Ela pode se machucar, ela pode machucar outras pessoas, porque ela não consegue entender os sentimentos que ela está sentindo. Então, aquilo para ela é novo. Então, a única maneira que ela tem de mostrar é através da agressividade, do grito, do choro. Então, a gente tem que entender, tem que ter muita paciência. É muito amor envolvido para você atender uma criança com autismo. Quando a criança chega no teu consultório, você brinca com ela antes, você faz com que ela passe a gostar de você. Isso. Porque depois que você atende ela, sente saudada, tia Lula, ele quer voltar a ver tia Lula. Exatamente. Esses dias eu atendi um que ele era bem já, um grau bem leve. Foi extremamente tranquilo atender. E ele saiu dali e me abraçou. Então, você vê que eles são crianças. Antes de qualquer coisa, são crianças. E a Lula tem um jeitinho todo especial de atender as crianças. E eu falo as crianças dela, mas hoje são todos... Todos os adolescentes já não tem mais crianças. Pois é, não tem mais crianças. A gente fala porque a última vez que a gente viu, né? Era de 5, 6 anos e hoje estão aí com 13, 14 anos. É, a Lula está com 15, faz 16. Agora, mês que vem, a Lice fez 13. Está do meu tamanho. Passou a fase das crianças. Passou, passou. Então, o profissional que teve filhos pequenos, então, ele já cuidou. Ele sabe como que deve ser cuidado. E de que forma que é a aceitação do dentista. Porque, eu não sei, gente, sério, me perguntam até hoje, por que as pessoas têm tanto medo no dentista? Porque mexer com a boca é uma área muito íntima do ser humano. Depois já pensa na agulhada. É, normalmente sim, né? Mas, assim, como é uma área muito íntima, você abrir a boca, você está se expondo por inteiro, né? Para aquela outra pessoa. Então, existe sim esse medo. E vem de gerações onde os dentistas não eram tão delicados. Isso, eu posso falar. Isso. Então, na verdade, existíamos muito, tinha muito dentista prático, né? Que só arrancava os dentes. Aquilo gerou traumas que foram passando de geração em geração. E até hoje, você ainda encontra a mãe e fala assim, se você não se comportava, vou te levar lá no dentista para tomar uma injeção. Ai, gente, eu acho um erro tão grande. Isso é grave. Isso é grave. Porque ela sabe que vai precisar do dentista. Isso por quê? Mas ela não pode dar aquilo que ela não teve. Se ela não teve um dentista que cuidasse o bem dela, como que ela vai passar uma segurança para o filho? Verdade. Lu, o que você deixaria, assim, para finalizar nosso bate-papo? O que você deixaria para os pais em casa, que tem a criança autista? A Luciana vem mais vezes no programa. Ela vai trazendo aos poucos tudo o que vocês precisam saber. Mas eu já vou falar aqui o seguinte. Tem o meu canal lá no YouTube, que é o programa da Tamires. Vocês entram lá e em cima desse nosso bate-papo, né? Dessa troca aqui de figurinhas, vocês podem deixar uma pergunta. Você que tem um filho autista, deixe lá a sua pergunta em relação ao nosso bate-papo. O que você gostaria de perguntar para a doutora Luciana? Então, nós estamos começando a fazer um trabalho diferente aqui no estúdio. E a doutora Luciana, ela vem daqui uns dias mais e falará mais um pouco a respeito de tudo que ela está estudando. O que ela está fazendo para atender o seu filho que é autista. Para que vocês pais fiquem mais tranquilos, que possam pôr a cabecinha no travesseiro à noite e falar assim Agora estou tranquila, já levei meu filho lá no dentista e deu tudo certo. Agora tenho um dentista para me levar ele com frequência e com segurança. Exato. Então, deixa um recado bem legal e daqui uns dias você volta. Volto, com certeza. O filho da gente merece tudo o que tem de melhor. E procurar os melhores profissionais, aqueles que entendam, que estudem, que conhecem a fundo o problema. Para evitar que a gente tenha crianças com problemas, traumatizadas. Porque a gente sabe o quanto é difícil a gente conseguir achar uma brechinha na vida do filho da gente, que tem o Té, para a gente conseguir entrar. Então, se a gente leva em qualquer profissional que não entende, que não tem aquele filho, aquela sensibilidade, pode dar um problema tão grande lá na frente. Então, só procurem. Não precisa ser comigo. Procurem um dentista profissional que goste daquilo que está fazendo. Porque não é só ser um dentista, mas gostar de cuidar das crianças, de ter aquele carinho, ter aquele apreço pela criança que é atípica. Exatamente. Nós vamos deixar no rodapé, isso eu que gosto de fazer isso, porque não é qualquer profissional que atende, às vezes, uma criança autista, porque ele não se preparou para isso. Tem profissional que não gosta de atender criança, é só adulto. Mas eu deixarei no rodapé do vídeo o número de telefone da clínica. Lá tem o doutor Tony Bartoli, cardiologista, que eu amo muito, ele é muito querido. Está junto lá, tem o consultório, né? Estamos juntos lá. Passa por dentro da clínica, vai lá no consultório da doutora Luciana. A clínica está linda, toda remodelada. Tá, nossa, a gente fez um... Você conseguiu, né? Consegui, finalmente. Ela conseguiu dar uma repaginada no espaço e está lindíssima. Tá, a gente tem um espaço bem bacana, esperando todo mundo. Ampliamos a nossa sala de espera para que o paciente tenha um pouco mais de conforto, um pouco mais de... Porque sabe que o médico demora, não é como ir no dentista, né? Que a gente atende certinho. Então, o médico demora, a gente procurou fazer uma sala de espera bem confortável para atender todo mundo. TV, cafezinho, chazinho, biscoitinho. Não tem churrasco. Mas tem biscoitinho, tem café e chá. Sim. Água gelada também. Se não tem também, também tem temperatura ambiente. Doutora Luciana, muito obrigada por teu carinho e pela tua atenção. Ai, eu que agradeço. Daqui um dia você volta. Eu volto, com certeza. Então, daí nós vamos falar um pouquinho mais, vamos adentrar um pouquinho mais neste assunto e deixar vocês bem informados. Eu vou para o apoio cultural e volto já, porque nós temos uma matéria bem bacana. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção poupança a premia da Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Cicred que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. Pessoal, hoje no programa da Tamires nós teremos uma macarronada com nozes. Você vai finalizar o seu prato com nozes. É a guarnição. Lembrando vocês que ele é todo cheio de segredinho, mas é uma delícia. E a nossa culinária está começando. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou na minha cozinha esperando por vocês, porque hoje nós vamos fazer uma macarronada que eu tenho paixão com nozes. Isto mesmo. Você finaliza o prato com nozes. É uma delícia. Fique aí, porque a culinária da Tamires está começando. Bom, os ingredientes são os seguintes. Aqui eu tenho 400 gramas de frango. Eu vou fazer uma macarronada pequena, porque a nossa equipe aqui é pequena. 400 gramas de frango. 400 gramas de macarrão caseiro. Eu amo. Talharim número 3. É muito show esse. Agora vamos aqui para os nossos temperos. Nossos ingredientes maravilhosos, que vai deixar a nossa culinária maravilhosa. Vamos lá. Aqui nós temos a nossa cebola. Aqui eu tenho uma cebola pequena. Aqui eu tenho um tomate. Aqui eu tenho dois dentes de alho. Temperinho verde. Nossos ingredientes. Nossos ingredientes. Nossos ingredientes. Não vai todo este sal. Mas enfim. Sempre vai o sal. Aqui eu tenho mais um tempero, que é a páprica doce. Uma delícia. Aqui nós temos as nossas nozes. Você pode esfarelar bem ela, se você quiser. Eu já gosto de deixar ela graudinha, para sentir ela. Aqui nós temos açafrão e pimenta. Você pode usar pimenta, se quiser. Aqui o pessoal gosta muito de pimenta. Então, aqui está. Todos os ingredientes que nós estaremos utilizando no dia de hoje, na nossa culinária. A carne de frango já fritou bem. Já coloquei a cebola aqui de cabeça. Eu estou utilizando uma cebola pequena, para média. Que você pode também usar do jeito que você quiser. Porque a cebola não importa se é pequena, se é média, se é grande. Ela é uma delícia. E ela faz bem. É rica em vitamina C. Então, nós vamos deixar agora fritar a cebola com o frango. E depois eu coloco o alho. Esses dias eu estava vendo, acompanhando um vídeo. Diz que nós deveríamos colocar o alho primeiro. Mas o alho queima bem rapidinho. Então, a cebola já demora um pouquinho mais, porque contém água. Então, agora eu frito um pouquinho a cebola. Não vou deixar ela fritar demais. E depois eu já coloco o alho. Aqui é tudo no processo. Gente, eu tenho o tomate ainda. Eu vou pôr o tomate e daí coloco já o alho. Porque de um jeito ou do outro. Muita gente acha que a macarronada é uma sopa. Não é sopa, ok? Então, eu coloquei o alho. Eu espero um pouquinho ele começar a soltar a água e fica murchinho. Daí eu já coloco o alho. Então, aqui o tomate já deu uma murchadinha. Já soltou um pouquinho de água. Lembrando vocês que o óleo que eu fritei a carne, praticamente tirei tudo. Só ficou mesmo a carne com óleo, né? Mas eu tirei. Agora eu vou colocar o alho. E vou colocar também... Eu vou colocar tudo agora. Porque eu vou ter que fazer esse molho. É um molho. Eu vou fazer esse molho. Então, a gente coloca o temperinho verde meio lá no final. Mas eu vou colocar assim. Eu vou colocar a páprica doce. Que eu gosto assim. Vamos colocar pimenta. Que o pessoal adora pimenta. Vamos de açafrão da terra. Como diz o doutor Léo de Assis, o nutrólogo. A comida tem que ser bem amarelinha. E isso é gostoso. Agora, eu vou colocar um pouquinho de água. Vou cobrir essa panela. Para que os ingredientes se integrem bem. E que a carne pegue todo o sabor. Direitinho. E depois nós temos o processo de colocar o macarrão. Ok? Só um pouquinho. Bom, aqui está prontinho. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de sal. Vamos colocar um pouquinho de água. Ok? Eu vou dar uma mexidinha. Olha que delícia para você comer com arrozinho. Gostoso demais, né? Gente. Agora, nós vamos colocar o macarrão. Esse talharinho, eu gosto muito. Que é o caseiro. E ele é grosso. Aqui, ele vai cozinhando no caldinho da carne. E você vai colocando água aos poucos. Entendeu? Aqui tem que ter paciência e ir mexendo do começo ao fim. Para o macarrão não grudar. Ou ele cozinhar em bloquinhos como ele está. Porque eu não quero quebrar. Então, agora é muita paciência e calma nesta hora. Beleza? Gente. O segredo desta macarronada é você não parar de mexer. Por quê? E vai colocando água. Vai colocando água e não para de mexer. Porque o macarrão, ele vai soltando o amido e fica aquela macarronada cremosa e deliciosa. E por isso também que você não deve deixar cozinhar demais. Se não fica unidos, venceremos. Tá bom? Então, vai assim. Os ingredientes aqui, os temperos não aparecem nada. Porque já desmancharam tudo. Só vai aparecer o frango e ainda se tiver um ossinho, vai desprender do ossinho. Tá? Então, esse é o segredo. Mexer do começo ao fim. Pessoal, agora eu vou ficar aqui. Não demora muito. Não cozinhe demais a massa porque fica horrível. Deixe al dente. E tenha paciência e calma nesta hora. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês. Mas com a minha culinária concluída. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Bom, gente, finalizamos a nossa culinária em dia de hoje Não coloquei luvas, tá? Mas você faz do jeitinho que você quiser em casa As nozes, eu gosto Porque ela fica bem crocante na macarronada Mas você pode colocar amendoim Você pode colocar castanha Do jeitinho que você quiser Ou não coloque nada Eu gosto assim É uma delícia Aqui Eu já tinha, né? Arrumado o meu prato Eu vou experimentar Eu amo este prato Humm Vocês podem observar Que o caldo O caldinho que está aqui É o amido do macarrão que soltou Por isso que você vai colocando água aos pouquinhos Vai mexendo até o fim Gente Mas é isso no programa da Tamir E o dia de hoje Aqui está uma super dica De um macarrão Delicioso para a família toda E o programa da Tamir Chegou ao final mais uma vez Obrigada pelo carinho e atenção de vocês A qualquer momento Eu estarei de volta Com mais profissionais Que eu tenho certeza Que é aquele profissional Que você gostaria de ouvir E saber um pouquinho mais sobre ele Ok? Beijos e abraços E até lá Tchau Tchau